Eu tenho uma vizinha e ela é muito louca Ela tem uma cachorrinha que o nome dela é Ola E a Ola é danada e gosta de escapar E a Ola é danada e gosta de escapar No desespero da vizinha ela já bota pra gritar Corre logo minha vizinha pega logo essa cachorra Corre logo minha vizinha pega logo essa cachorra Eu tenho uma vizinha E ela é muito louca Ela tem uma cachorrinha Que o nome dela é Ola E a Ola é danada e gosta de escapar E a Ola é danada e gosta de escapar No desespero da vizinha Ela já bota pra gritar Corre logo minha vizinha Pega logo essa cachorra Corre logo minha vizinha Pega logo essa cachorra Pega logo essa cachorra Corre logo a minha vizinha Pega, pega a minha vizinha Pega, pega a minha vizinha Pega, pega a minha vizinha Tchau, tchau